Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo a TempoFan, fã de filmes e séries notícias, o filme a passar na tela quente é... O filme que tem a Lady Gaga, uma cantora bem conhecida, que eu gosto muito, várias músicas que eu gosto dela, tem o Brad Cooper, dois cantores, está no filme Nasce Uma Estrela, que é o filme a passar na tela quente. Nasce Estrela é um filme de 2018, é um filme dos Estados Unidos, o filme é de drama, é um filme que tem a lei de Gaga, tem várias músicas famosas, eu sou muito fã da música dela. O nome do filme do país de Portugal é Assim Que Nasce Uma Estrela, é o nome do filme do país de Portugal. O filme, nome original em inglês, How Estás e Born, é o nome do filme em inglês. Esse filme é um romance musical, um drama. Sinopse. 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 Sinopse do filme. Toppedidos. E depois se extraordinário ao Paraná com Paula nosa Er HTTP, acolhê-la. Ascríb naked, uma peçada ainda sabe sobre a morte, que teve uma família que mentalmente e amei a paz. Até Ар helps abolish. Inüm pus o فضel, e que no mesmo tempo... Ali acende ao estrelato. Jack vive uma crise pessoal e emocional devido ao problema com álcool. Os momentos opostos e acabam por minar um relacionamento amoroso de dois Dos dois O filme foi lançado no Brasil dia 11 de outubro de 2018 no Brasil A música do filme é composta por Lady Gaga, Brad Cooper e Lucas Nelson Esse filme teve um lançamento de 36 milhões e o filme arrecadou 434 milhões Uma boa requeração para o filme Nasce Uma Estrela O filme nos sites Rotamatoi tem uma crítica de 90% considerada muito boa para o filme 90% o filme Nasce Uma Estrela O filme teve várias indicações a vários prêmios O filme teve o vencedor de melhor Vencedor de prêmio nacional multi Na categoria de melhor atriz Lady Gaga Melhor direção Brad Cooper Melhor ator cojuvante Sam Niot Além disso foi classificado entre os 10 maiores filmes do ano A revista Time O filme tem muitas críticas, muitas premiações É considerado um dos maiores filmes do ano 2018 Essa música que tocou no filme é muito boa Se você gostou, inscreva no canal Se você gostou de eu cantando Tchau Eu canto mal viu Se eu estou Tchau Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes Para ter fã Para ter minhas séries A Lady Gaga tem várias músicas Eu sou muito fã do trabalho Cantora É o primeiro filme que ela fez como atriz Tá bom? Tchau Irmão Irmão Ô Ô Tava lembrando ali O dia que Você dorme no cinema Você perdeu o final do filme Não me lembre disso Tá com o cinema Tá com o cinema O filme era muito bom Eu perdi o final do filme É O filme era bom mesmo, sou É Eu vou de um dia Irásados Chegou até a roncar antes mesmo O cinema é bom demais, né Nem me lembro, eu dormi tão bem, mas perdi o filme, perdi o final, o som tava tão mandado Irmão, oi, oi, sei de novo, oi, dormi no cinema, dormi no cinema de novo Porra, o passo de ter dormido no cinema foi bom demais, comer o pipoca, na primeira Eu tava aí demais, eu tinha sua pipoca também no meu WhatsApp Eu tinha até pipoca com o colega, com o menino que tá na frente Que eu vim conhecer, todo mundo com essa pipoca, quando você tava dormindo Ah, só não tomei essa guaraná, é por isso que, quando a porra de mim o pipoca tinha acabado Deixa eu tomar uma pura, pô, sem parar com isso no cinema Eu sei que você trabalha muito, sem parar com isso Irmão, tá animado com o Natal? Tá animado, é Pô, com o peito é um gol O gol de Natal Falta os dias pro Natal Natal, nosso irmão Vamos passar a família Vamos passar junto com a minha namorada Ela assistiu um filme natalino E aí E aí E aí Ó, tem muitos beijinhos E não é na bochecha É na boca Esse é muita informação, viu? Meu gol Meu gol Tô animado com o Natal Tchau, tinha um filme natalino Como eu caí na água aqui dentro? Eu estranhava um gol natalino Nem é natal É isso mano É isso mano É isso mano É isso mano